Música Operação Esperança é o nome da coleta organizada pela comunidade monástica de Tezé para afrontar os gastos de impressão de um milhão de bíblias para responder as necessidades dos cristãos na China que serão distribuídas em 2009. A Palavra de Deus nos une para além das divisões, une-nos também para além das fronteiras com os que estão muito distantes, declarou o irmão Aloysio, priou de Tezé ao anunciar a notícia no momento de encerramento do encontro europeu de fim de ano, que reuniu 40 mil jovens em Bruxelas. Não é a primeira vez que em circunstâncias de particular necessidade, Tezé apoia uma difusão da Bíblia. Durante o Conselho Vaticano II, enviaram à América Latina um milhão de novos testamentos em espanhol e 500 mil em português. Em 1989, imprimiram um milhão de novos testamentos em russo para a Igreja Ortodoxa da Rússia. O Conselho Vaticano II, enviaram à América Latina um milhão de novos testamentos em russo para a Igreja Ortodoxa da Rússia. O Conselho Vaticano II, enviaram à América Latina um milhão de novos testamentos em russo para a Igreja Ortodoxa da Rússia. O Conselho Vaticano II, enviaram à América Latina um milhão de novos testamentos em russo para a Igreja Ortodoxa da Rússia.